Eu gosto tanto da minha escola É dentro dela que eu vou crescer Os meus amigos são divertidos Na escola aprendi a ler Eu faço tudo na minha escola Até meu nome já sei escrever É no recreio que eu pulo corda Minha escola não vou esquecer 1, 2, 3, A, B, C Eu aprendi até falar inglês A professora ensina tudo E eu mostro pra vocês 1, 2, 3, A, B, C Eu aprendi até falar inglês A professora ensina tudo E eu mostro pra vocês Yes!